O que são os básicos? Os básicos é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Alia Fernanda para que nós pudéssemos ter uma forma mais simples de explicar como que funciona o negócio, de aprender, obviamente, e ensinar também de como se desenvolve esse negócio. Assim como numa escola, você tem essa parte também, essa etapa, os básicos, os intermediários e os avançados. No negócio é a mesma coisa. Dentro do nosso básico, nós temos três partes. Então, o básico um é quando você aprende a fazer o seu faturamento, ou seja, você vai entrar, fazer o seu cadastro, você vai aprender a fazer a sua compra, a fazer o seu faturamento, a comprar do seu negócio, o que você vai dar foco, se é numa linha específica, ou se você vai pegar um pouquinho de cada coisa, enfim, isso você vai aprender a fazer dessa forma e a pessoa que te patrocina vai te ensinar, vai te dar o suporte nesse momento de entender qual que é a melhor forma, se é através de uma linha mais específica, vamos trocar primeiro essa linha, depois você vai trocar, enfim, isso você vai sentar com o seu patrocinador e vai decidir junto com ele como que vai ser essa parte de trocar de supermercado, de fazer o seu faturamento, de você se tornar um B1. E para se tornar um B1, você precisa fazer todos esses passos dentro do B1 sozinho. Então, você vai decidir o que você vai comprar, vai colocar lá no caminho, você vai fazer a parte do pagamento, vai, enfim, fazer toda a parte dentro do site de uma forma que você, se você já comprou em qualquer outro site, se você já fez compra online, não tem muita diferença, né? Na verdade, não tem diferença nenhuma, o que vai diferenciar são só os produtos mesmo. E você vai fazer esse procedimento todo sozinho. Vai receber o produto na sua casa e o seu patrocinador vai saber que isso, tem que você conte para ele que você fez esse passo, porque ele consegue acompanhar através do escritório virtual, onde todos os empresários têm acesso ao seu escritório. Então, dá para acompanhar e ele vai saber que você fez isso através desse acompanhamento no escritório virtual. Então, fazendo toda essa parte, sozinho você se torna um B1. E o B2 é quando você aprende e você coloca em prática, obviamente, a expansão do seu negócio, a sua estrutura quando ela começa a crescer. Ou seja, você convida o seu amigo, a sua família, enfim, a assistir a apresentação da oportunidade que você vai apresentar. Então, você tem que fazer o convite, fazer a apresentação e fazer o patrocínio, ou seja, preencher o dado lá de cadastro sozinho. Então, todos esses passos dentro do B2, fazer essas partes todas sozinhas, você também é considerado um B2. E isso, pelo escritório virtual, mais uma vez, dá para saber, porque tem toda uma forma de você acompanhar. O B3, quando você tem uma pessoa que você colocou lá na sua estrutura, quando aprendeu a ser B2, quando você tem essa pessoa fazendo um B1 e um B2, você se torna um B3. Uai, mas como assim? Exatamente isso que a gente vai aprender agora. Mas de uma forma mais simples. Como que você vai se tornar um B3 simplesmente da pessoa fazer isso? Porque você vai ter que ensinar essa pessoa a fazer esses passos. Então, você ensinar é quando você se torna, começa a se tornar um líder. Quando você tem pessoas na sua equipe, você vai se tornar líder dessas pessoas. Você vai ensinar essas pessoas a fazerem os básicos e todos os outros conhecimentos que você for adquirindo, você vai passar para a sua equipe. Então, esse é um B3. Agora, uma parte bem pequenininha, de verdade, dentro desse B3, porque você tem muita, muita coisa... Não só no B3, como em todos os outros básicos. Tem muita coisa que você vai aprender ao longo do tempo, dentro do seu negócio. Eu peguei só a parte bem primeira mesmo do básico 3, para te passar aqui de uma forma mais simples e bem rápida, que é a parte de ensinar o primeiro padrão. Então, aí eu coloquei os oito passos, do padrão de oito passos. Se você não conhece, não entende, vai conhecer agora só pela nomenclatura, que eu não vou falar de todos. Na verdade, eu não vou falar de nenhum deles. Só vou ensinar um, sobre um. E depois você pode tentar com a pessoa que te convidou, com o seu patrocinador, com o seu platino, e pede para que ele te explique melhor sobre o padrão de oito passos para sucesso. Então, todos esses passos fazem parte do nosso básico também. De alguma forma, eles estão acontecendo lá dentro dos básicos. E a parte oito, o último passo, é exatamente no básico 3 que acontece, que é ensinar todo o padrão. E hoje eu vou pegar um pouco sobre definir o seu sonho. Então, como que você vai aprender a sonhar? Aliás, como que você ensina essa parte do sonho? É bem divertido, pelo menos para mim, todos os momentos que eu fiz, essa parte de aprender a sonhar foi bem gostoso. que eu já fiz de forma física e também no online. E tive a mesma sensação, foi divertido igual. E eu gosto dessa parte de ter quatro colas, de copia aqui, põe ali, faz os desenhos. Eu gosto muito dessa parte, porque ativa muito a minha criança. E a minha criatividade fica bem mais aflorada. Então, ensinar a sonhar pode soar um pouco, nossa, que coisa de criança. Como assim? Como é que você aprende a sonhar? Que é coisa de criança. Não é coisa de criança. Pode até ser, mas nós não deixamos de ter uma criança dentro de nós. Então, esse momento é onde ela vai nos ajudar a colocar o nosso objetivo à mostra para a gente ter um norte e saber o porquê que nós estamos nessa vida, qual que é o motivo de incluir também o negócio para que ele nos possibilite chegar nesse sonho também. Então, eu coloquei aí que você tem três formas de sonho. Você tem aquele sonho de ter, que são os sonhos materiais. Tem os sonhos de ser, que são sonhos que você não consegue apalpar. Então, é um sonho de ser mais intelectual, de ser uma pessoa mais leitora, de ser uma pessoa mais amiga. Enfim, são só exemplos. Então, você vai buscar, nesse momento, o que você quer ser. Qual o sonho? As pessoas lá, quando você é criança, te perguntam o que você quer ser quando crescer. Muitas das vezes as crianças respondem uma coisa e, às vezes, não é um sonho de ser, de fato. Mas é por aí o negócio. E o sonho de causa? Causa, como você já imaginou, pelo menos foi assim que eu entendi. Já tenho tudo o que eu queria ter, não consigo pensar em algo que eu queira comprar material. Já sou, claro, já consigo, já me sinto uma pessoa bem melhor, obviamente que vou, no decorrer do tempo, vou melhorar cada vez mais, vou buscar por isso. Mas eu estou sentindo que falta algo a mais, que é essa causa, né? De repente, ajudar uma instituição de caridade, ou, enfim, esses tipos de causa, né? Você abraçar uma causa. Então, você tem essas três coisas para aprender, né? Para buscar dentro de você do que você quer. Mas como que eu vou ensinar? Através da criatividade mesmo. Então, eu trouxe aqui como que foi que me ensinaram a fazer esse momento, né? A buscar esse tipo de sonho. Então, reúne a sua equipe, reúne se você está com pouca pessoa, tem uma ou duas, só tem uma, não importa. Se reúne com a sua equipe, pede para levar, se for no online, aí vai buscar imagens na internet, desenhos, por o caso. Se for no físico, leva revista, cola, tesoura, cartelina, enfim, usa da criatividade e vai junto com o seu... Dá online, depois eu explico o que é. E faz junto com ele, explica como que é, como que funciona esse momento. faz ele folhear, faz buscar a imagem, faz ele pensar como se ele estivesse naquela imagem, né? E usar da imaginação. Então, vamos pegar um exemplo que não é novidade aqui para ninguém, mas para ficar mais simples de explicar. Então, vou pegar aqui o meu exemplo. Vou até tirar aqui a foto para vocês verem. que eu esqueci de colocar nesse live. Mas ela fez parte de um dos meus murais de som, que eu fiz, inclusive, online. Então, eu peguei aqui a minha moto e foi imaginar. Então, é muito da imaginação. E você vai fazer com que o seu... com a sua equipe trabalhe a sua imaginação. Então, faz bastante perguntas. Então, o que você vai fazer? Qual é o seu objetivo com essa moto? Por que você quer uma moto dessa? Por que ela te faz sentir quando você pensa, quando você vê, quando você escuta? Para que ela vá desenvolvendo essa parte de... de buscar mesmo o objetivo. Ah, não é nada material, mas... eu queria... sei lá, eu não consigo pensar de uma forma. Então, busca pelo lado do... do ser. você quer ser uma pessoa mais responsável, você quer ser uma pessoa que tem mais disciplina, que tenha... enfim, vá buscando formas de passar esse... de fazer com que ela sonhe, de fazer com que ela pense, de fazer com que ela desenvolva essas perguntas na cabeça dela, porque o subconsciente vai responder uma hora. Vai jogando perguntas para ela, para que depois ela... visualizando as imagens, ouvindo qualquer música que seja, se for o caso, para que ela entenda, que ela tenha esse insight de falar, é por isso. É por isso que eu vou fazer esse negócio, é por isso que eu acordo todo dia, eu vou trabalhar. Para quem... para quem é mãe, pode pegar... ah, ver minha filha crescer, ver... levar minha filha na Disney, como disse a Dani. Então, vai fazer com que você... você vai trabalhar esse sonho dentro da pessoa, através de perguntas, você vai colocar as imagens, e você vai fazer com que ela coloque em ação, que é fazer a cola na castelina, é fazer as colagens no slide, se estiver online, colocar de uma forma que fique... por prioridade mesmo. E por que que faz que tem todas essas etapas? Porque existem vários tipos de pessoas, tem pessoas que elas precisam visualizar e ter na mão, então essa parte do recorte, ela vai ter aqui a imagem na mão dela, ela vai fazer todo o processo de passar cola, de colocar na cartelina, e ela vai estar colocando, ela vai estar sentindo, então ela precisa tocar. Então existe esse tipo de pessoa. E existe aquela que é só... que é só mesmo no... só na audição. Então, você vai fazendo esse tipo de pergunta e ela vai trabalhando isso na mente dela. Então ela não vai... não tem a necessidade, de repente, de ter que colar tudo, mas ela vai absorver as informações que você estiver passando, as perguntas que você estiver fazendo, para fazer com que o cérebro dela trabalhe, para fazer sem que o subconsciente dela vá buscando as respostas. Então, tem o tipo de pessoa que ela precisa... não só o sócio, mas ela precisa sentir. Eu sou desse tipo, principalmente com o livro. Eu preciso do livro, eu preciso sentir o cheiro do livro, para eu poder ir adiante com a leitura. Não adianta que eu não... o CDF, para mim, não funciona. Não é por falta de tentativa. Eu não consigo desenvolver, adiantar na leitura que eu estou só no PDF. Então, eu preciso do livro físico. E isso também com o sonho. É a mesma coisa. Mais uma... mais uma... mais um exemplo de que eu sou dessa parte do cheiro também. Eu fui praticar esse sonho aqui. Eu fui fazer o test drive. Eu fui sentir o cheiro da moto. Eu fui sentir ela. Eu fui sentir o peso. Eu fui sentir a vibração, quando ela... o barulho do motor, quando ela treme. Então, tudo isso faz parte de você trabalhar esses sentidos para que ela possa descobrir qual que é o sonho dela. E para que ela... se ela já tem, para que ela possa definir quais são as prioridades dela, qual o sonho que ela quer atingir primeiro. Sonho, a gente sabe que a gente tem um monte. Sonho, objetivo, meta. Cada um dá um nome diferente, mas é a mesma coisa. ter esse momento, sentar com a sua equipe, fazer esse tipo de pergunta, fazer com que eles façam todo esse recorte de cola que eu vi de criança aqui, tem um objetivo, que é trazer o sonho dela à tona, no foco, e para que ela possa colocar isso, colocar as prioridades. O que ela quer primeiro? Qual que é o mais urgente? de repente é uma dívida, né? Ah, eu estou com o cartão estourado, eu preciso pagar uma conta. É um sonho. É dolorido? É, mas é um sonho. É um sonho de ter as dívidas quitadas. Ah, eu estou passando por uma situação, eu preciso comprar os remédios para determinada pessoa, elas estão caras, enfim. Isso também é um sonho. É um sonho que dói, mas é um sonho. Então, você ter condições de fazer com que isso aconteça. sem te doer, é um sonho realizado. Então, fazer esses momentos, claro, se é uma situação mais delicada, se você tem a oportunidade de fazer esse momento um a um, melhor ainda. Se você tem essa intimidade, se você tem a confiança do seu downline de fazer isso, ele te colocar, realmente, o que está acontecendo na vida, se estiver acontecendo alguma coisa delicada, que pode se tornar um sonho também realizar essas situações delicadas. Isso também é um sonho, ter esse realizado. Então, é válido. O importante é que você ensine a pessoa, a sua equipe, ao seu downline, a trazer o sonho para dar mais foco, para que ela fique, como é que ela tem que colocar no espelho, no guarda-roupa, colocar no mural, tela de fundo do WhatsApp e do celular, mas ela tem que estar visualizando o mais, o máximo de tempo possível, o dia inteiro, se possível, para que ela tenha sempre aquela pessoinha lá cutucando na mente dela, olha, está vendo ali? É por aquilo dali que você tem que fazer, esse negócio é por aquilo dali que você tem que dar toque no seu trabalho. é para isso. Então, identificar toda essa parte de prioridade dos sonhos, sonhos de ser, sonhos de ser, e sonhos de causa, claro, para muitas pessoas, para a maioria, eu acho, vai ser esse sonho que está lá no longo prazo. Mas vai descobrindo conforme vai acontecendo, conforme esses momentos vão acontecendo. Tem um áudio que é maravilhoso, que eu super indico, inclusive, que ele é, eu sigo, mas é super atual, ele aconteceu há muito tempo, mas é super atual, ele chama, eu não lembro agora como ele chama, mas é do Luiz Costa, ele vai lembrar, daqui a pouco ele coloca aí para você no chat. E ele fala desses sonhos inconcebíveis, sonhos impossíveis, que se tornam possíveis e de repente já são sonhos que estão realizados. Sua impossível é a realidade. Obrigada, Elis. E é maravilhoso. Peça para que a professora com dois áudios para você ouvir, que ele explica como que foi acontecendo, como que ele aprendeu a sonhar, a trazer o sonho dele para a impossibilidade mesmo, porque não é porque você sabe que não vai conseguir que não vai ser um sonho. isso e o processo de trazer ele para possível e transformar em realidade, isso vai acontecendo, isso você vai aprendendo, isso você vai ter a orientação e o acompanhamento do seu patrocinador para que isso aconteça. Então, peça esse áudio para a pessoa que te convidou para você ouvir, para você ter mais clareza sobre esse assunto e para que você esteja afiado na hora de aprender a sonhar também que o seu patrocinador vai te ensinar. E ele, com certeza, vai ouvir também para que vocês estejam alinhados juntos para falar desse assunto. E é só, somente sobre o sonho que eu vou falar hoje, somente sobre ensinar a sonhar, através da cartolina, através dos recortes, através de uma videoconferência que você vai fazer através de um PowerPoint, que vai fazer aquela copicola no slide, funciona da mesma forma que você vai transformar essa imagem em uma tela de fundo que você vai imprimir se você quiser e colar uma surra no seu espelho, no guarda-roupa, colocar na cabeceira da cama. Enfim, todos os pontos que são chaves do seu quarto, da sua casa, que em qualquer momento do dia que você olha, que você vai lembrar, é interessante você ter. Eu acredito que o celular é o melhor lugar para você ter esse tipo de imagem porque não existe um ser humano que pelo menos em uma hora está olhando o celular. Você vai lembrar de qual é o seu sonho e por que você está fazendo tudo que você está fazendo na sua vida e por que você vai incluir também agora um negócio para te facilitar, para te agilizar, para te ensinar, para te tornar líder e fazer com que esse sonho aconteça também. que você tenha